Muito boa noite, amigos do Passando a Régua. Estamos aqui na Câmara Municipal de Ourinhos, na noite de mais uma sessão ordinária, a quadragésima sessão ordinária da Câmara Municipal. Nós estávamos acompanhando os trabalhos dos nobres vereadores, muitas discussões, e fomos tentar conversar com o vereador Eder Mota, que se negou a falar conosco. É um direito que ele tem, evidentemente, não é falta de nada, simplesmente não quis conversar conosco, porque alegou que eu sou muito maldoso, diga-se de passagem. Olha o pessoal ali. Ah, sim, olha lá. Antigamente não era assim, mas agora é assim. O César Duval é um repórter, um da nossa, aqui da emissora local, também, ele entra lá, ele pode entrar. Os outros ali não podem, só com uma credencial autorizando a entrada do repórter lá. Depois a gente vai ver como é que consegue essa credencial, para que a gente possa entrar. Mas como eu estava falando para os nossos amigos aqui do Passar na Rego, infelizmente, o Eder não quis conceder uma entrevista para a gente, na noite de hoje, justamente alegando que eu sou muito maldoso. Nossa, eu fiquei realmente, assim, até estarrecido com essa resposta do vereador, já que, na verdade, eu só queria fazer uma única pergunta para ele. A pergunta que a gente queria fazer, Eder, você depois pode ver a matéria, era saber de você o que estão falando em toda a cidade. E você teria pego um dinheiro emprestado de uma instituição financeira e ajudando as pessoas a falsificarem documentação. E eu queria perguntar se isso era verdade. Você pode nos responder, se quiser, ainda, chamando a gente para fazer essa resposta. Do contrário, não, né? Agora, infelizmente, eu não sei aonde que dê maldade nisso. É uma pergunta que a população quer saber e nós aqui iríamos justamente fazer essa pergunta para você. que, lamentavelmente, você não quis nos atender, não quis responder esse quesito aí. Aí, já que você não quis responder, só para lembrar, a hora que nós chegávamos aqui na Câmara, logo depois o Eder pediu a palavra e defendeu veementemente a Prefeitura, o Prefeito, inclusive dizendo que poderia até dizer que a saúde era ruim, era isso, era aquilo, aquilo e outro, mas ele prefere trazer investimentos para a área de saúde, e que na semana que vem ele traria aí resposta para isso, um investimento maciço, junto a alguns deputados estaduais e federais que ele mantém contato. A gente espera que realmente não fique só no gogó e apresente realmente essas emendas, porque nós vamos estar realmente investigando tudo isso, vamos estar a fundo para saber se você vai realmente trazer ou não esses investimentos. lembrando que investimento na saúde, nós já vimos vários vereadores e vários deputados trazendo investimentos para a nossa cidade na área da saúde, mas só para compra de equipamento e para reforma de prédio, isso tem muito. Agora, dinheiro para a saúde, para se fazer exame médico, não vimos até agora. dinheiro para o pronto atendimento ser resolvido o problema, também não tivemos nenhum dinheiro para isso. O que mais se precisa nessa cidade em relação à saúde, a verbas, é justamente para fazer esse tipo de atendimento. O pronto atendimento, que é importante, na UPA, no caso da UPA, e exames para que as pessoas que vão até os postos de saúde, por exemplo, nós temos muitos postos de saúde na cidade de Ourinhos, mas vai lá, vai atender o cidadão, vai ser atendido por um médico, por uma médica, e aí o médico e a médica pedem alguns exames. Aí é que é o grande problema, porque exames, cirurgias eletivas, levam meses e anos para serem feitos. Aí, se a pessoa quiser fazer, aí com jeitinho de um, jeitinho de outro, faz na cidade de Assis, faz na cidade de Cândido Mota, faz na cidade de Marília, faz na cidade de Bauru, faz até em Santa Cruz do Rio Pardo, mas em Ourinhos não se tem exame, lamentavelmente. É isso que precisa, vereador, é isso que está precisando a cidade, está precisando de verba, sim, mas para pronto atendimento, para cirurgias eletivas e também, quem está falando? Olha lá, ele fala para o repórter César do Vale, para a gente, a gente é maldoso, a gente não consegue falar com ele. É lamentável isso, né? É um vereador que realmente vai ser de um mandato só, né? Porque não tem capacidade para ser vereador o tempo todo. E a explicação é aqui, vereador, responde para a nossa população, o senhor estava ou não no meio da turma que pegou dinheiro emprestado, dinheiro consignado, né? Empréstimo consignado junto a uma agência bancária da cidade de Ourinhos, o senhor pegou esse dinheiro emprestado? Qual foi o valor que o senhor pegou? E mais, o Santiago falou para a gente, o vereador Santiago, ele veio até a gente, conversou com a gente, deu todas as explicações, agora, é aquele negócio, né? Quem cala consente, não é isso, vereador? Quem cala consente. Aqui não tem maldade, não. O que nós queremos é dar resposta à população, aos seus eleitores. Se o senhor quiser dar resposta aos seus eleitores, os nossos microfones estarão sempre abertos para o senhor. Então, por favor, não tem maldade, não. As perguntas que nós fazemos não é babar ovo, não. Aqui nós não aplaudimos ninguém, seja quem for. aqui se fala a verdade, porque passando a régua é jornalismo de verdade. É isso que nós somos. Nós queremos a resposta, não nós do passando a régua. Quem quer é o seu eleitor que quer a resposta, viu? É a população de Ourinhos, é a população que paga o seu salário. O senhor fique bem atento a isso. Então, quando o senhor quiser responder para a gente, muito bem, nós vamos tentar mais uma vez ainda com o senhor. Vamos tentar mais uma vez ainda. Não vamos ficar parados, não. Queremos saber, o senhor pegou, o senhor pegou o empréstimo consignado junto à agência bancária aqui de Ourinhos, e foi aqueles mesmo que falsificaram, inclusive, o seu documento para poder pegar com verba maior e ainda por cima com a taxa de juros menor? O senhor pode explicar isso para a gente aqui. qual é o valor desse empréstimo consignado? E mais, vereador, quem cala consente e quem deve teme. Essa que é a grande verdade. O pessoal está participando aqui? Pois não. O Alexandre está falando assim, Gera, tem que pedir credencial para o Inácio, pois o César do Vale é funcionário dele, como também disse o Abel Fiel, o radialista Luiz Albert Melo, também funcionário do Inácio, que está na Câmara Municipal, é mais atuante da história, que essa Câmara é mais atuante da história, esse povo está de brincadeira com a cara do povo, o Abel disse isso. E a Patrícia também, por isso, é que te admiro, Gera, parabéns, o pessoal está parabenizando aqui sua postura, firme, diante dessa situação aqui. Exatamente. Lamentável, né, nosso, lamentável, é o que a gente presencia, se essa Câmara Municipal é a mais atuante, meu Deus, o que diria de outras Câmeras, senhor da glória, atuante em que sentido? Em só falar, sim, senhor prefeito, sim, senhor prefeito, muito obrigado prefeito, parabéns prefeito, e quando não fala isso, toca o celular? É isso? Hã? Mostra o celular de vocês aí, para saber se o prefeito conversou com vocês hoje ou não. Hã? É a verdade, é verdade, a gente está aqui, esperando. O que a gente precisa falar também é o seguinte, que se não fosse pela OAB, aqui de Ourinhos, buscar o Ministério Público, buscar as autoridades aqui, cobrar a Prefeitura, cobrar a SAE, referente à falta d'água, não teríamos nenhuma ação feita pela Prefeitura, porque só depois que a OAB foi cobrar, que a OAB foi até o Ministério Público, houve alguma coisa, o prefeito se mexeu, trocou o superintendente, fez alguma coisa para resolver a situação, porque senão não teria feito nada. É verdade, você lembrou bem, lembrou bem, se não fosse a OAB, a 58ª sessão aqui em Ourinhos, através do seu presidente e das suas comissões, dar entrada até a promotoria pública, ir lá e cobrar o promotor, cobrar de certa maneira, não, pedir para que o promotor pudesse tomar as ações, foi até o PROCON na cidade de Bauru, porque aqui em Ourinhos não tem PROCON, aqui em Ourinhos não existe PROCON, existe puxa-sacos lá, essa que é a verdade, então a OAB precisou ir até a cidade de Bauru no PROCON de lá e dar entrada e fazer valer a ação dos advogados de Ourinhos. Que estão de parabéns os advogados de Ourinhos, muito bem por essa atitude que acabou tomando, se não for bem, disse o justo, é, atitude que era dos vereadores terem feito, os vereadores que tinham que fazer isso, como bem lembrou o vereador Vadinho, agora há pouco, que a Câmara Municipal de Ourinhos não fiscaliza coisa alguma, não trabalha nesse sentido. É lamentável isso acontecer. E a mais atuante de todas, segundo o nosso colega, que é, infelizmente, 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 ele é funcionário do nosso superintendente da SAI, que é estranho, porque como é que um superintendente, como é que um secretário pode ter uma emissora de rádio, não é verdade? A gente sabe que aquilo lá é só de fachada, na verdade, que é do Luiz Alberto de Mello, mas a gente sabe que não é. Todo mundo sabe que não é. Está no documento que é, está no documento assinado lá, direitinho, que o Luiz Alberto é o vereador, que é o dono da emissora. Mas nós sabemos, o dia que o Inácio por acaso perder o cargo dele aqui, não tiver mais cargo político, ele vai lá, revoga isso e toma a rádio de volta. Que é valer quanto que vai ser isso? É isso que acontece, exatamente isso. Então, parabéns ao AB, que tomou a iniciativa, que cobrou o senhor prefeito para tomar decisões que têm que ser tomadas. Isso é muito importante de que se passasse. Se não fosse a AB, ó, babau, nós estaríamos na mesma condição que nós estamos aqui há muito tempo, há três, quase três anos, numa minguada danada, onde os vereadores aqui, a sua grande maioria, só bate palminha para o prefeito e elogia o prefeito. Aliás, enterraram a CPI, claro que sim, a CPI da Sá foi enterrada aqui por esses chamados nobres vereadores. Tem foto deles aqui, olha lá que bonito, põe foto deles lá, olha que bonito, olha, olha aí, a grande maioria é isso aqui, grande maioria, olha que beleza, né? Isso aqui é uma maravilha, isso é uma coisa de louco, olha aí, a grande maioria vota sempre a favor do que o prefeito. Ah, mostra esse rapaz aqui, esse rapaz aqui que me falou que eu sou maldoso, maldoso, você é medroso, eu sou maldoso e você é medroso, você tem medo da imprensa e quem tem medo já sabe, a culpa deve estar grande. Será que você está conseguindo dormir, nobre vereador Éder Mota? Será que está conseguindo dormir? Não sei se dorme não, né? Lamentavelmente, está aí, alguns vereadores, né, que simplesmente votam tudo a favor do senhor prefeito. Lamentavelmente, está aqui, essa é a nossa live na noite de hoje aqui na Câmara Municipal que infelizmente mais uma vez nós estávamos tentando pegar para poder falar, para poder se explicar o vereador Éder Mota, mas fugiu da gente mais uma vez porque ele disse que eu sou maldoso e o senhor vereador é medroso porque não consegue responder tete a tete com os seus eleitores. Os seus eleitores vão ver isso aqui, o que o senhor está fazendo com a imprensa oriência. Fala para um gorgo de imprensa aonde o patrão dele é o superintendente da SAI. Lamentavelmente, essa que é a grande verdade. Está bom? O pessoal está comentando aqui, só para a gente finalizar, o pessoal comentando aqui a Priscila Lázaro Araújo, Gera, você é jornalista de verdade, vocês falam a verdade, também aqui o Claudemir Gomes Morales, verdade mesmo, aqui em Ourinhos não tem Procon, não tem esses vereadores aqui também, aqui o pessoal aqui falando, parabenizando, passa pano nesses vereadores, o Ricardo Ferrazini Zanini também comentando aqui, Adriana Delcou, dizem que aí a Casa do Povo precisa de credencial, como assim? Credencial para quê? Alexandre Brusa Rosco, atuante em defender o prefeito, também, fique em paz, Gera, durma tranquilo, nós sabemos da sua dignidade e hombridade, você é do bem. Também a Patrícia aqui, o pessoal comentando, lamentando que a Casa do Povo não é mais a Casa do Povo, trancafiada, nunca existiu isso aqui, fechado aqui, não pode entrar, você não pode entrar, os vereadores só deixam entrar quem eles querem, de alguns, é a Casa de alguns, é a Casa de meia dúzia de pessoas que vêm aqui justamente para quê? Para se autobeneficiar. São 15 vereadores que nós temos aqui, apenas 13 praticamente representando a cidade, enquanto que o restante apenas se autobeneficia, com alto salário, com obras para eles, para os amigos deles, e por cargos comissionados, eu queria que os vereadores viessem aqui e falassem que é mentira da gente, que eles não têm cargos comissionados nomeados na Prefeitura, e que o prefeito não nomeia cargo comissionado de nenhum vereador, porque eu duvido também se o vereador não tivesse cargo comissionado na Prefeitura, se ele falaria, se ele defenderia tanto o prefeito como defende, duvido, eu duvido algum vereador que desfaça de seus cargos comissionados, que venha aqui defender o prefeito, o próprio Éder Mota, vê quantos cargos ele tem, Santiago, vereadores que defendem veementemente o prefeito, se eles defenderiam assim o prefeito, se não tivessem cargo nenhum nomeado na Prefeitura, duvido, duvido, é fácil encher a boca, falar, eu duvido alguém chegar e falar assim, eu não tenho cargo comissionado nomeado na Prefeitura, e eu posso falar que com boca cheia, ninguém fala isso, infelizmente ninguém fala isso, então a gente está mostrando aqui, um por um, Abel Fiel, Alexandre Zóio, Cido, também Anísio, Éder Mota, tem cargo comissionado, Mário Sérgio Pazanotto, Raquel Borges Espada, cargo comissionado, Carlos Alberto Costa Prado, fez uma manifestação, aliás, bonita, com dinheiro próprio, para ajudar aí o prefeito, também o Caio Lima, Cícero Aquino, então o próprio presidente da Câmara, Alexandre Flores, todos com cargos comissionados nomeados na Prefeitura, todos, quero que desmitam aqui, me desminta, desminta um site que não tem cargo comissionado nomeado, tem sim, tem sim, e se pode falar, tranquilamente, pode dormir tranquilamente, colocar a cabeça no travesseiro, falar assim, eu estou fazendo meu trabalho como vereador, estou fiscalizando as ações do Executivo, estou cobrando, estou fazendo aqui minha parte como vereador, estou fazendo leis que possam beneficiar a população, nenhum está fazendo lei aqui que possa realmente beneficiar a população, infelizmente, essa é a nossa Câmara Municipal, e quem que vai falar que essa Câmara Municipal é a mais atuante? Isso não existe, isso é uma inverdade, isso é chamar a população de trouxa, de palhaço, realmente, então a gente está perdendo paciência, porque a gente está aqui na Câmara Municipal, não é para fazer bonito, ou para ter audiência, a gente está aqui para cobrar ações desses vereadores, e também questioná-los de situações que a população quer saber, como esse caso dos empréstimos consignados na Prefeitura, que simplesmente estão colocando para debaixo do tapete, não é, Gera? É verdade, estão colocando para debaixo do tapete, você disse bem, lamentavelmente, lamentavelmente, aliás, o senhor prefeito também está devendo para a gente uma entrevista, diga-se de passagem, porque o seu secretário de comunicação nos garantiu que ele ia nos atender, e até agora, absolutamente nada, não nos atende, não marcou a entrevista, já solicitamos a entrevista com o senhor prefeito, mas ele atender, atender a gente, não atende também. Se explicar sobre o problema de água, sobre o problema dos empréstimos consignados, se explicar sobre tantos outros problemas, como, por exemplo, o valor, o valor que foi dado para a FAP, um milhão, duzentos mil reais, o que foi feito desse dinheiro, até hoje, não prestou contas de absolutamente nada desse dinheiro, quanto que gastou mais setenta mil, setenta e cinco mil no Ourinhos Motofest, que também não prestou contas disso daí. A gente quer saber tantas coisas do senhor, senhor prefeito, que é, como é que está o processo do Ourinhos, do, do, da Arena Cross, como é que está esse processo, como é que está o processo dos advogados, que o senhor já está com os bens, inclusive bloqueado, devido a esse processo, e o que o senhor tem a falar sobre isso? Tem tantas coisas que nós gostaríamos de ter as respostas para passar para a população, senhor prefeito, e o senhor não nos atende também. Quer dizer, só pode ser a imprensa paga que o senhor atende? Só aqueles que o senhor dá o dinheiro nosso, da prefeitura, é nosso que atende? Só esses que o senhor atende também? Aonde está tudo isso? Nós queremos saber, não. Nós que somos munícipes, pagamos nossos impostos, e também os outros munícipes que pagam os impostos, querem saber tudo isso do senhor. Então está lá. Ah, o Eder Motto, ele fala lá, lá ele fala, lá na tribuna ele fala, e fala bonito, hein? Fala bonito. Mas aqui, no Passando a Régua, é um medroso, e quem cala, consente, essa que é a grande verdade. O que ele está falando será de lá? Põe ali pertinho para a gente ouvir, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue ouvir. Ele deve estar falando de algum bairro que ele fez campanha, aquele negócio todo, mas já falou demais ali. Eu queria mesmo que ele falasse ao vivo aqui com a gente, com os nossos ouvintes, com os nossos assinantes, para poder mostrar a verdade sobre ele. O senhor, senhor vereador, Eder Júlio Mota, por favor, responda a seus eleitores e a toda a população de Ourinhos. O senhor pegou ou não empréstimo consignado com valor. Qual foi esse valor e a taxa que o senhor usou? Usou como o quê? Como vereador, como secretário de governo, como era na época, o que é que o senhor fez com isso? Então, o senhor tem a explicação. Porque quem cala, consente. Não é isso, Júlio? E quem deve, teme. Quem deve, realmente teme, sem dúvida nenhuma. Então, por favor, é exatamente isso. Nós não somos maldosos. Nós queremos saber simplesmente a verdade. O senhor podia falar simplesmente com quem? O senhor podia falar, usar, exatamente os nossos microfones, como o seu colega aqui, que fica do seu ladinho aí, sentadinho do senhor aí, não é? Fica ali, porque o Santiago, por exemplo, nos recebeu, explicou o que aconteceu, deu todos os detalhes. se é ou não verdade, é outra história. Mas ele não fugiu, em nenhum momento. Ele veio para nós, conversou com a gente, se explicou, e falou a verdade dele. Agora, dali para frente, é outro esquema. O que a gente tem que falar é isso. Infelizmente, esse cidadão, que eu não sei, sinceramente, como é que conseguiu ser eleito vereador. Mas, tem aquela história, todo povo, tem o governo que merece. Então, com certeza, essas pessoas que votaram nele, será que vai voltar a votar nele mais uma vez? Vamos aguardar. É isso daí. a gente vai encerrar aqui a nossa participação nessa live na noite desta segunda-feira, direto aqui da Câmara Municipal. Ok? Um grande abraço a todos vocês e uma boa noite.